Policiais civis de Gaspar foram homenageados pela Câmara de Vereadores com uma moção proposta pelo vereador Ciro Quintino. O objetivo era ressaltar a atuação da polícia no combate ao crime na cidade, principalmente no caso do assalto à unidade WCred no bairro Belchior, que resultou na prisão de um suspeito e na recuperação de parte do dinheiro. Os delegados Paulo Queerich e Gide Maciel Ferrari foram acompanhados de outros policiais para receber a homenagem. Em discurso, Queerich agradeceu em nome da equipe e pediu o apoio dos vereadores na defesa da reforma do sistema penal. De bravura do doutor Paulo, do doutor Egi, de toda a sua equipe, então nós não poderíamos nos furtar dessa hora e também fazer uma moção honrosa por tudo aquilo que a Polícia Civil de Gaspar tem prestado para o município. Então, nada mais justo que hoje, nesse dia, nós, parabenizados a toda a Polícia Civil. Eu, particularmente, reconheço a homenagem como um sinal de respeito e valorização da Câmara de Vereadores de Gaspar, a qual representa todos os munícipes do município de Gaspar e, principalmente, como um respeito ímpar à Polícia Civil, a cada um dos seus integrantes, mas nós sempre estamos dispostos a auxiliar no que for preciso e, principalmente, fazer cumprir e valer a lei, independentemente de quem seja o cidadão que dela precise. Na mesma sessão, o empresário Arno Gueder, dos supermercados Gueder, também foi homenageado pelos 28 anos do seu empreendimento. A moção foi proposta pela vereadora Ivete Ramos. Para mim, é uma grande satisfação, estou até emocionado, porque eu não esperava isso. Eu quero agradecer a todos os vereadores, principalmente a Ivete, que é ela que foi me buscar para fazer essa homenagem, e todos os vereadores. Quero agradecer a toda a minha família, todos os meus funcionários, que não fossem eles, também não existia. Eles foram, a grande alavanca da minha empresa foi os meus colaboradores e minha família. Sempre digo, a minha família em primeiro lugar. O terceiro homenageado da noite foi o escritor Dario Biduski, que recentemente lançou seu quarto livro, intitulado Pantanal, Os Quatro Elementos. Indicado pelo vereador Hilário Melato, o escritor recebeu a moção em referência à sua contribuição cultural para o município.